Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E agora não tem mais jeito, né? Agora, afinal, o Atlético cumpriu o papel dele na competição, conseguiu dar oportunidade para os mais jovens, para o time sub-23, no primeiro momento, desde quando voltou, conseguiu demonstrar um bom futebol quando foi necessário, principalmente nos jogos na arena. Então, agora é uma final, dois jogos contra o Curitiba, contra o seu maior rival, para definir quem vai ser campeão estadual, campeão paranaense. Mas eu acho que o clima que antecipa essa decisão, antes mesmo dela ser definida, pode dizer muito. Existe a questão agora que o atleticano, que o Atlético é um clube arrogante, é uma torcida arrogante. Rapaziada, se eu puder fazer um pedido para vocês, do fundo do meu coração, ignorem esse papo. Esse papo vai servir de muita motivação para o adversário tirar o a mais, entregar um pouco, elevar o poder mental. O Atlético é favorito? O Atlético é favorito. Isso é um fato. Mas isso passa longe de ser arrogante. O momento do Atlético é melhor, o Atlético está melhor financeiramente, o Atlético vem de conquistas, o Atlético vem de uma boa janela, que isso acaba contando para essa saúde financeira. O clube conseguiu se reforçar melhor, o clube vive um momento de um protagonismo, a certo ponto nacional, depois dos títulos que o Atlético conseguiu conquistar. Então, um cenário muito plausível, talvez um cenário que nenhum clube paranaense ter vivido na sua história. Afinal, o melhor momento do Atlético, Curitiba, Paraná, enfim, ninguém chegou a esse tamanho todo na América do Sul, no futebol brasileiro. Então, esse ponto que eu quero levar para vocês. O favoritismo do Atlético é pela fase do Atlético, mas também é pela fase do Curitiba. A gente não pode ignorar que nos últimos anos o Curitiba é um time que se contenta em ou brigar para subir para a Série A, ou brigar para não cair para a Série A. Então, você definir como arrogância algo que é muito nítido, é muito simples a gente ver. Então, a simplicidade de definir o Atlético como favorito é pelo momento dos dois clubes. Não foi só o Atlético que definiu isso, não foi só o Atlético que definiu isso. Se o Curitiba fosse um clube competitivo, se o Curitiba fosse um clube que conseguisse bater de frente e elevar o nível do futebol paranaense, isso seria bom para as duas instituições. O campeonato paranaense seria mais competitivo, o futebol paranaense seria mais visto por patrocinadores, enfim. Mas o Curitiba não consegue. O Curitiba vem de anos bem tristes, assim, da sua história recente. Então, o favoritismo não parte só da melhor parte, da parte que está em alta, mas parte também da parte que está em baixa. Então, isso que eu peço para vocês. Não vamos assumir esse papo de arrogante, não vamos fazer brincadeira com isso, vamos ignorar. Porque eu tenho certeza que o rival, que é inferior tecnicamente, que é um time pior, um time que vem jogando pior, apesar de eu gostar do treinador Eduardo Parroca, eu acredito que isso só vai servir de estímulo para ele. E a gente não precisa colaborar com esse incentivo para o poder mental do adversário. Então, é arrogante? Beleza, deixa eles falarem. A gente vem seguindo o nosso papel aqui, o Atlético vem crescendo muito na temporada, desde a paralisação, é um novo time, um time que mostra grandes revoluções, isso passa pelo bom trabalho do Dorival Júnior, tem crescimento de peças específicas como o Visório, conseguindo marcar muitos gols, o Nicão sendo o protagonista do Estado, ninguém joga mais bola que o Nicão no Estado, e poucos jogam mais bola que o Nicão no Brasil, no momento, então a gente tem que entender essa, enfim, essa referência que o Atlético tem dentro da equipe. Marquinhos Gabriel cresceu muito de rendimento na nova posição do Dorival Botor, Eric cresceu muito de rendimento, o Abner vem bem, o Atlético tem um sistema de defesa muito seguro, com o Halter, com o Thiago, com o Santos, o Wellington e o Cittadini são duas referências no meio-campo, que apesar de nem sempre irem bem, mas não deixam o apeteco cair muito, entregam um futebol sempre muito regular, muito efetivo, muito eficiente, então a gente tem que aproveitar essa boa fase do Atlético, porque se você for pegar o Atlético e Curitiba antes da paralisação, lá em fevereiro, em março, o Atlético seria favorito, mas muito pelo nome, muito pelo papel. Agora o futebol que o Atlético apresenta também transforma esse favoritismo em algo simples, nada de arrogância, é algo simples, o Atlético é favorito porque hoje joga mais bola e vem jogando bem. Mas como o futebol também não se resume a campo, algo que eu preciso elencar e elogiar é questão que o Atlético vem se acostumando a grandes noites, vem se acostumando a grandes jogos, vem se acostumando a ser campeão. Muitos jogadores saíram daquela base de 2018 e 2019, mas a maioria ainda do time titular, Santos, Thiago, Jonathan, enfim, Jonathan a gente não sabe se vai jogar pela questão do Eric, mas o Eric também ganhou, Halter ganhou, Adriano, Azir, Viado, Agra, que foram peças também que participaram de processos de título no meio-campo Wellington, se está a Jimmy, você tem no Nicão. Então é uma base que passou por muita coisa, vestindo a camisa do Atlético, momentos complicados também, mas momentos muito vitoriosos. Então essa questão de ter um poder mental preparado para enfrentar uma decisão é muito importante, o Atlético tem isso. Isso é algo que passa entre os jogadores no vestiário, o Wellington é um líder que faz isso muito bem, o Lúcio é um líder que faz isso muito bem, o Jonathan é um líder que faz isso muito bem, mas a maioria ali já tem vivência. não vai precisar sugar a experiência dos outros. Óbvio que é bom, óbvio que esses jogadores mais experientes passam com algo a mais, passam com uma tranquilidade a mais. Mas o Halter já enfrentou semifinal de Copa do Brasil, mas o Eric já participou da campanha. Enfim, você tem vários jogadores jovens que passam por um crescimento através do Atlético, o Atlético vem desenvolvendo esses jogadores e esses jogadores que participaram de campanhas de título, isso não apaga no currículo do jogador, isso não apaga na vivência do jogador, na experiência do jogador. Então o Atlético é um elenco campeão, o Atlético é um elenco que sabe jogar em momentos decisivos, o Atlético é um time que sabe aguentar pressão. E é algo a mais que a gente precisa levar em consideração, que quando você tem a torcida do seu lado, tanto do lado do adversário quanto do lado do Atlético, em vários momentos em um jogo a torcida acaba elevando o potencial do time mais fraco. A gente vê vários times se salvando de rebaixamento, enfim, na base da torcida. O Coletiva não vai ter essa motivação, o Coletiva vai jogar no estádio sem torcida, assim como o Atlético. Mas o Atlético tem um estádio que tem mais particularidade, o Atlético tem um estádio que vem para o lado dele quando joga, pela questão da grama sintética, pela questão da velocidade que o jogo ganha. E esse Atlético pós-paralisação mostrou jogar muito bem na arena, mostrou estar adaptado às situações que o campo da arena proporciona, que o jogo na arena proporciona. Então isso é mais um motivo para a gente levar com consideração. Ah, o primeiro jogo vai ser na arena? Beleza, mas se a gente saiba jogar lá com o Luca e pode fazer um placar bem positivo lá também, mas isso é papo para depois a gente vai entender se é melhor jogar fora a primeira, em casa a segunda, enfim. A gente vai conversar sobre isso depois. E para terminar, eu acho que a gente está falando muito do favoritivo do Atlético, do momento do Atlético, o Atlético realmente vem jogando bem, vive um momento nos últimos anos de especial, mas esse grupo é um grupo que passa por uma reformação. Esse grupo ainda precisa de respaldo, de mais confiança, de entender que é um grupo que pode ser vitorioso, assim como foi de 2018, assim como foi de 2019. Eu não estou falando só do Campeonato Paranense, eu estou falando de outras competições. Quem sabe uma Copa do Brasil? Quem sabe lutar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Atlético tem elenco, eu acho que o Atlético tem peças muito interessantes, tem jogadores que mostram que vem se recuperando. O Atlético é especialista em fazer isso, a gente tem o caso do Nicão, que fez aniversário ontem, a gente tem o caso de Cittadini, de Wellington, de Thiago, então a gente já vê um Martinho de maneira diferente, a gente já vê um Eric de maneira diferente, então esse processo de recuperação, de reformulação, de criar um novo Atlético que joga de maneira completamente diferente daquele, existe. Então, esse título vai dar respaldo, esse título vai dar confiança para o restante da temporada, para as principais competições. O Atlético cumprir a missão dele, que é sim o favorito desde que começou, vai mostrar. Bom, esse grupo aqui pode e pode muito. Então, existem vários fatores para a gente transformar esse favoritismo do Atlético em algo simples, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Não é arrogância, é o momento, é o futebol que vem sendo jogado, são os últimos anos, é uma mentalidade de um clube vencedor. Então, não vamos cair nesse par de arrogância, isso é bobeira, isso só vai motivar os caras. Vamos acreditar que o Atlético pode ganhar esse título, tem todas as condições, vem jogando futebol para isso, e vamos dar apoio para os nossos jogadores. O lado de lá, deixando o lado de lá, aqui a gente já sabe como criar o melhor clima para uma decisão, porque o torcedor Atlético, o grupo Atlético, vem vivendo muitas decisões. Então, se você puder, para no seu tempinho e manda uma mensagem lá na rede social, comenta numa foto, cria um clima maneiro, cria uma atmosfera plausível de uma final. Não vai ter torcida lá, mas essa torcida pode fazer a diferença do lado de fora, e participar e motivar esses jogadores. E para começar um novo ciclo vitorioso, a gente fala que o ciclo, aquele ciclo que o Atlético foi uma Copa do Brasil, que o Atlético ganhou a sul-americana e acabou, está recomeçando o mundo. Beleza, vamos fazer esse ciclo também vitorioso, esse ciclo que consiga marcar a história do clube de maneira positiva. Então, não tem nada de arrogância, não tem nada de um favoritismo soberbo. O Atlético é favorito porque merece, e faz por onde? Não é só nome, é desempenho, é bola. E eu tenho certeza que vai mostrar isso na fé. Beleza? Tamo junto. E aí E aí